Bom dia, pessoal! Eu sou a professora Eliana e a aula de hoje é de Língua Portuguesa, do nosso livro Aprender Sempre, volume 3, segundo ano do Ensino Fundamental Língua Portuguesa e Matemática, do ano de 2021. E hoje nós vamos fazer a aula 5 do nosso livro Aprender Sempre, na página 25. Vamos lá? Então, você já sabe que hoje nós vamos falar de ler para entender. Nós vamos falar da habilidade EF01, LP12B e EF01, LP07. Vamos trabalhar a parte de segmentação das palavras e compreender as notações do sistema de escrita alfabética. Vamos lá? Vem comigo! Aula 5, ler para entender as palavras. O que vamos aprender? Nessa aula, você e seus colegas lerão mais um texto do campo artístico literário e conversarão sobre essa escrita. A lenda do Guaraná tem origem na região norte do Brasil e é uma das mais populares do nosso folclore. O Guaraná é um fruto originário da Amazônia. Segundo a lenda folclórica da região, ele é originalmente os olhos de um indiozinho que foi mordido por uma serpente quando estava apanhando frutos na floresta, não é? Eu tenho certeza que você já conhece essa lenda e você já sabe do que eu estou falando. Mas, para aqueles que ainda não conhecem, fica tranquilo que a professora já vai fazer a leitura da lenda daqui a pouquinho, certo? Vamos falar mais um pouquinho sobre o Guaraná. O Guaraná é um dos recursos naturais que o Brasil, mais precisamente na região norte, cultiva com exclusividade. O Guaraná é uma planta da região amazônica cujo fruto é de cor vermelha e a sua polpa branca com sementes pretas. No folclore brasileiro, a lenda do Guaraná é uma das mais populares, devido ao fato de que a planta fornece mais energia aos que vivem dela. A planta cresce até a altura de 2 a 3 metros, se isolada ou aproximadamente 10 metros ao contar com o suporte da árvore. A fruta é estimulante e energético e possui propriedades semelhantes à cafeína. A partir dela é possível conceber chá, xaropes, refrigerantes e sodas. Prontinho! Agora que você já sabe sobre a fruta, sobre o Guaraná, vamos agora fazer a leitura da lenda e fazer a nossa atividade de hoje, certo? Agora está na hora de você se inscrever no canal, porque eu já entreguei para você qual vai ser o nosso assunto de hoje. Portanto, meu querido, coloca o dedinho aí nas letrinhas vermelhas, se inscreva no canal para você não perder nadinha, porque a Proeli traz aula para você todos os dias, certo? Eu vou fazer a leitura da lenda completa para vocês. A lenda que está no Aprender Sempre, volume 3, só tem uma parte, só um parágrafo. Parece que é um parágrafo ou dois da lenda. Eu vou trazer a lenda completa para você e depois nós vamos estudar o parágrafo que está pedindo no volume 3, certo? Olha aí a letra bem grande para você ir acompanhando com a professora. Essa parte que você está vendo aqui em negrito é o título, não é? Então, veja bem, o título é A Lenda do Guaraná. Observe a forma da escrita, veja que depois do título tem um espaçozinho para poder começar a escrita, certo? A escrita do texto. Então, veja bem. Um casal de índios, pertencente à tribo Mauês, vivia por muitos anos sem ter filho e desejava muito ter pelo menos uma criança. Um dia, eles pediram a Tupã uma criança para completar sua felicidade. Tupã, o rei dos deuses, sabendo que o casal era cheio de bondade, lhes atendeu o desejo, trazendo a eles um lindo menino. O tempo passou rapidamente e o menino cresceu bonito, generoso e bom. No entanto, Jurupari, o deus da escuridão, sentia uma extrema inveja do menino, da paz e da felicidade que ele transmitia. E decidiu, então, ceifar aquela vida em flor. Um dia, o menino foi coletar frutos na floresta e Jurupari se aproveitou da ocasião para lançar sua vingança. Ele se transformou em uma serpente venenosa e mordeu o menino, matando-o instantaneamente. A triste notícia espalhou-se rapidamente. Nesse momento, trovões escoaram na floresta e fortes relâmpagos caíam pela aldeia. A mãe, que chorava em desespero, entendeu que os trovões eram uma mensagem de Tupã, dizendo que ela deveria plantar os olhos da criança e que deles uma nova planta cresceria, dando saborosos frutos. Os índios obedeceram ao predido da mãe e plantaram os olhos do menino. Nesse lugar, cresceu o Guaraná, cujas sementes são negras e tem um árilo em seu redor, imitando os olhos humanos. Veja bem, na árvore seca, seus amigos devem regar esse lugar com suas lágrimas para que nasça uma nova planta. Ali nasceu uma planta cujo fruto contém essência de todos os outros frutos e que é capaz de deixar mais fortes e felizes todos aqueles que dele comerem. A semente dessa planta tinha formato de olhos e recebeu o nome de Guaraná. Esse texto foi adaptado para o material. Vamos agora pensar sobre a escrita do texto. Com seu colega, reescrevam cada frase observando a separação entre as palavras. Os números entre parênteses indicam quantas palavras há em cada sentença. Como você está em casa, você não vai poder fazer com seu colega. Só quem está na sala de aula é que vai poder fazer com o colega. Então, quem está em casa vai fazer a leitura. Observe bem a escrita das palavras. Vocês estão vendo que no texto que a professora acabou de ler, nós observamos que as palavras têm espaçamento de uma palavra para a outra. E aqui, na letra A, vocês estão vendo que as palavras estão todas juntas. Nós estamos vendo aqui um monte de letras juntas. Então, a sua tarefa agora é separar as palavras. A professora vai fazer isso com a letra A e a letra B. E a letra C eu vou deixar para você, certo? Então, vamos lá. Veja que aqui na frente tem um parêntese indicando quantas palavras você vai achar aqui, ó. Tem o número 8. Na letra B, também, ó, tem o número 4. E na letra C, tem o número 8. Então, nós já sabemos quantas palavras vamos encontrar. Essa é a atividade que você vai fazer agora. Então, vamos fazer juntos a letra A? Tá? Vamos lá. Olha, aguri. Aguri é uma palavra, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Número 1, uma palavra. Sabemos que são 8. Nós já achamos uma. Aguri foi, ó. Isso aqui teria que ter o quê? Espaço, não é? Não pode ser junto assim, senão não dá para a pessoa ler. Aguri foi para... Olha, para aqui mais uma palavra. Então, número 3, ó. Três palavras já achamos. Muito, mais uma palavra, ó. Número 4. Longe, ó. Quinta palavra. Da, ó. Sexta palavra. Sua, sétima palavra. E a aldeia, oitava palavra. Então, você vai escrever aqui, ó. Cada palavra que foi separada, você vai escrever aqui, ó. Aguri foi para muito, tá vendo, ó. Com espaçamento. Para muito longe. Para muito longe. Da, ó. Sua, sempre com espaçamento, ó. A aldeia. A aldeia. Agora sim, né? Letra B, ó. A é uma palavra. Semente, ó. É só o A sozinho, tá? O número 2 vai começar da letra S até a letra E. Semente. Dessa, ó. D, E, S, S, A. Dessa. Aqui, ó. 3, planta, ó. Planta, 4 palavra. A semente dessa planta tinha, ó. Quinta palavra. Formato, sexta palavra. D, sétima palavra. Olhos, oitava palavra. Então, agora você vai reescrever. Eu já separei aí para você. Já contei as palavras. É só você reescrever aqui, certo? Pronto, pessoal. Terminamos a nossa aula de hoje. Agradeço a você que ficou até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal. E na próxima aula, nós vamos continuar falando das palavras. Ok? Tchau!